Olha só o tamanho que se roubou com o bolo. Tá tudo bem aí? Primeira vez que eu faço... Deixa eu pegar aqui, mamãe. Deixa eu pegar aqui os brinquedos. Eita, nós, hein? Nossa, mas que legal, você vai jogar. Aí. Não joga. Não joga. Tá amor, pô. E aí? Aqui tem um quilo de carne, eu coloquei dois pacotes do creme de cebola. E aqui é o saquinho mesmo que veio a carne, eu lavei ele e eu tô usando pra enrolar. Agora eu vou começar a colocar o bacon. E aí, galera. Aquele forno ali, foi ou não foi o melhor investimento que o casal Cote fez na vida? Olha só o que tá saindo. Já o queijinho tá ralado aqui. Tá ralado. O casal Cote, o casal Cote, o casal Cote, o casal Cote. E a pergunta que não quer calar, você vai fazer o rocombole pro Gui. Olha lá. Fazendo carinho. Tá gostoso? Tá gostoso? É. E você não come carne vermelha, você vai comer o quê? Não, eu não vou comer linguiça de frango. Oh, meu Deus do céu. Faz uma companhia comigo. Linguiça de frango domina aqui, né? Muito bacon, que você gosta.